Olá, pessoal! Vou compartilhar com vocês as tonalidades que eu obtive para o desafio 50 tons. Essas primeiras amostras são em chá preto, algumas com mordentagem de alumen, outras com acetato de ferro e, com modificadores de cor, utilizei vinagre. Algumas eu utilizei o acetato de ferro, em outras o bicarbonato, em algumas apenas o alumen. E isso eu fui modificando durante todo o processo das outras cores. Aqui nós temos tingimento com a macela. Aqui, com a araucária, modificando de 100% a 300%. Aqui nós temos araucária também e urucum. Estes aqui são de urucum, os quatro. São urucum obtido a partir do detergente, 100%. Aqui também são de urucum. Os primeiros quatro são de urucum obtido através da extração de álcool. E aqui, os dois de baixo, através do detergente. Aqui nós temos as tonalidades obtidas através do açafrão. Aqui, através da cebola amarela. Da cebola roxa obtive os verdes. E aqui são as tonalidades de abacate. Em todas elas eu utilizei, basicamente, os mesmos mordentes e modificadores de cor. E utilizei a malha, o algodão cru e o algodão. A CIDADE NO BRASIL